Música Pelo TCE de Mato Grosso conversamos agora há pouco com a servidora Lourine Neves Ela que se preparou bastante para essas Olimpíadas e hoje ela conta com um apoio para lá de especial A expectativa está alta, me dediquei o ano inteiro de treinos intensos E agora estou aguardando o resultado para disputar as quartas de finais no TN Simples E o pai aí veio para dar um apoio moral, o pai ao lado melhor ainda Sim, minha torcida organizada está sempre aqui, ele está sempre acompanhando meus jogos, torcendo Meu torcedor número um É bom né, o senhor fez questão de acompanhar a filha Exatamente, eu faço questão mesmo, ela merece, é muito esforçada, dedicada Então eu acho que é importante a gente estar apoiando, estar incentivando e estar participando também É um evento muito importante e eu torço para ela que ela tenha o melhor resultado e vou estar sempre junto Já pelo TCE de Minas Gerais, as servidoras Milena e Érica deram um show em quadra Mas isso ontem, no primeiro dia de competição e elas conquistaram medalhas Foi bem pesado, foram quase sete horas de jogo, debaixo de um sol puxado de Cuiabá Mas a gente aguentou firme e saímos com a medalha na primeira modalidade que Minas participa na história das Olimpíadas Então para a gente foi um motivo de uma felicidade maior ainda, maior do que nós Foi uma medalha para o nosso tribunal Fala um pouquinho também, Érica, como que foi todo o empenho para chegar nesse resultado tão bonito Fizemos alguns treinos, claro que não na quantidade que gostaríamos Mas eu acho que a vontade de ganhar era tanta que eu acho que ela superou mesmo O entusiasmo, a energia, o foco e realmente foi muito emocionante levar essa medalha E foi o primeiro ouro das Olimpíadas nessa edição Então aí com uma emoção maior ainda Minas realmente veio para trazer as medalhas, para levar as medalhas para BH